Bem pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Half Hacking Video Blog e hoje eu vou fazer um unboxing de um produto de 1974. É óbvio que não é um unboxing porque a caixa já foi aberta naquela época, mas aparentemente esse produto ficou há muito tempo dentro da caixa dado que as condições dele estão praticamente novas. Essa caixa veio de uma doação que foi recebida lá na USP num museu que está sendo formado ainda e eu estou ajudando voluntariamente a fazer a curadoria do que vai estar em exposição nesse museu de computadores antigos e outros aparelhos interessantes que vão aparecendo por lá. Então, a gente já teve um vídeo onde eu falei sobre fitas perfuradas e sobre as minhas tentativas de fazer a leitura das fitas perfuradas que eram usadas, por exemplo, no computador patinho e feio. Esse aparelho aqui é também um leitor de fita perfurada que eram usado naquela época. Então, eu fiquei impressionado com o nível de cuidado com que isso aqui foi guardado. O módulo está praticamente novo. junto com o equipamento, vieram dois manuais os quais já foram escaneados e publicados no Internet Archive. E a única coisa que não está completamente preservada são os manuais que um deles está um pouco rasgado, mas depois eu vou passar os links aqui debaixo na descrição para o Internet Archive para vocês poderem ver o PDF completo da documentação técnica. Os dois manuais são, um é o manual de uso com as instruções de como se opera o equipamento e o outro é a descrição técnica, mostrando algumas partes do diagrama de blocos do circuito eletrônico do equipamento e também o protocolo de comunicação para você poder fazer a leitura de dados de fitas perfuradas. complementarmente, a gente tem aqui uma caixinha cheia de fitas perfuradas daquela época de um amigo nosso, Sebastião Barreto que usava os computadores da Poli naquela época no caso era o IBM 1130 e o HP 2116B tinha também um computador da Boros mas eu acho que os outros dois eram mais usados se eu entendi bem a história. E essas fitas aqui foram gravadas por ele naquela época e a gente está agora tentando ler o conteúdo delas para ver o que tem aqui. Bom, antes da gente operar o leitor eu queria mostrar algumas coisas que me impressionaram tanto no manual quanto no design da máquina por exemplo, o fato da eletrônica ser toda modular e aqui atrás com uma chave de fenda eu consigo tirar um único parafuso e já ter acesso à eletrônica as duas placas eletrônicas. E aqui com uma chave de fenda a gente consegue tirar um único parafuso e com isso sai essa tampinha de metal aqui e a gente tem acesso às duas placas. e as placas de interface são bem simples acho que isso aqui dá inclusive para analisar esse circuito e entender o funcionamento dele tem uma visão geral mas não tem o circuito detalhado no manual e tem uma segunda placa apesar de ter apenas duas placas tem três gavetas aqui ligando ao backplane da máquina a terceira gaveta que foi algo que me impressionou também foi que o manual diz que ela é dedicada a uma eletrônica customizada oferecida pelo próprio cliente o que é incrível hoje em dia a gente pensar que naquela época existia essa noção de que o próprio comprador de equipamento iria projetar um circuito e inserir uma placa customizada de interface no aparelho. É bem diferente da realidade de hoje em dia de tecnologia. Mas isso provavelmente tem a ver com o fato de que naquela época os computadores onde esses equipamentos eram ligados eram muito diversos tinham vários tipos de computador diferentes e cada um precisava de uma interface própria. Então você faria uma placa de interface customizada para o modelo de computador que você usa. Bom, vou fechar aqui. E a gente vai agora ver o código que a gente começou a esboçar para interfaciar com essa máquina. Com base no protocolo descrito no manual deu para a gente fazer uma implementação usando o Arduino. E a gente fez um encadinho aqui. Então esse é o conector que é usado para interfaciar com a placa aqui atrás. E a gente montou ele com os pinos com os pinos que interessavam com os sinais de controle de acordo com o que está descrito no manual. E aqui a gente está ligando esses pinos nas portas digitais do Arduino e também o sinal o pino de terra. Com isso a gente consegue interfaciar via USB com o laptop e receber no monitor serial os dados que estão sendo lido da fita. tem também o cabo de alimentação. Um outro detalhe interessante é que essa caixa contém a informação 4 de 5 e em algum outro lugar também diz que a remessa veio de Brasília do CNBCT Conselho Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia e tem o nome do professor Antônio H.G. Vieira que é Antônio Hélio Guerra Vieira que era o professor responsável pela coordenação do projeto de desenvolvimento do computador Patinho Feio. Eu imagino que esse instrumento não tenha sido usado no Patinho Feio. porque há informações de que a interface de fita usada no Patinho Feio era da HP e essa aqui não é da HP essa aqui é de uma empresa da Suécia que fabricou esse equipamento ou projetou ou fabricou não sei em 1974. Então eu imagino que esse equipamento tenha sido usado talvez no projeto do computador G10 que foi feito depois do Patinho Feio. agora a gente precisa ligar o cabo USB do Arduino no computador e abrir o nosso sketch para operar o instrumento. Bom, aqui a gente tem o código de Arduino que a gente escreveu com base na documentação e os sinais que a gente usa são o Step Dir da direção de rotação da fita se vai alimentar a fita num sentido ou no outro. Normalmente a gente coloca um sentido só fixo para fazer a leitura. Read Instruction é um sinal que o computador vai enviar para o leitor pedindo que seja feita a leitura de um byte da fita. Feed Hold é um sinal que a gente não vai usar aqui mas ele está disponível também no conector. Data Available é um sinal que o leitor envia para o computador que estiver lendo dizendo que os dados já estão disponíveis para a captura e o Reader Ready é um sinal que o leitor também informa se ele está numa condição boa de operação. Condição boa de operação em geral é quando a luz Error não estiver ligada. Essa luz Error ela inicialmente ela liga sempre. Então hoje em dia eu acho que seria inaceitável fazer isso no equipamento porque hoje em dia as pessoas têm aversão a erro. Então mas a operação normal desse equipamento é que quando você liga a luz de erro acende você tem que fazer um procedimento inicial de setup da máquina a partir do ponto em que vai apagar a luz de erro e ela vai estar pronta para operar e a partir do momento que apagar ela sinaliza Reader Ready para o computador e o computador pode começar a fazer requisições. então aqui como todo código de Arduino a gente tem inicialização dos pinos o que é output o que é input etc inicializa uma porta serial porque a porta serial é justamente a comunicação via USB que a gente vai usar para o Arduino passar os dados livres da fita passar para o computador onde a gente pode salvar para um arquivo etc por enquanto a gente vai só usar o monitor serial para ver o que está chegando e mais para frente a gente pode pensar em realmente salvar um arquivo e por fim a gente tem aqui o loop principal então no loop principal ele vai ficar esperando o leitor indicar que está pronto para operar e depois disso ele vai enviar uma requisição de leitura de um byte e ficar esperando o leitor responder que tem dado disponível ou seja leu da fita e disponibilizou um dado e aí a partir desse momento o Arduino vai mostrar os oito sinais dos dados para saber qual é o valor do byte e mandar pela serial para o PC mostrar para a gente o monitor serial aqui e aí repete-se o loop bom aí uma vez que a gente tem aqui o código compilado e carregado no Arduino eu vou ligar a máquina a forma de ligar ela é curiosa porque ela não liga de uma vez por todas você precisa primeiro apertar um botão que liga o fornecimento de energia elétrica vindo da AC que vai passar pelos conversores e depois disso você aperta um outro botão que pega esse nível de tensão DC regulado e aplica na placa então quando aperta aqui ele aplicou DC DC na placa e por isso acendeu essa luz verde aqui DC veja que de imediato a luz vermelha de erro já está acesa o erro só vai apagar depois que a gente fizer o setup inicial de carga de uma fita então vamos carregar a fita aqui eu preciso abrir esse painel frontal por aqui e agora acendeu a luz de stand by e essa luz só vai apagar depois que eu fechar e agora vou inserir essa fita como a fita está rasgada aqui ela não está completa eu vou pular essa parte ruim e ler só um trecho da fita a gente tem que carregar ela com os furos de guia que são essa linha perfurada com furos menores virada para baixo posiciono a fita aqui dentro e fecho e apagou a luz de stand by veja que tem duas abinhas aqui que selecionam a espessura da fita então essas abinhas estão instaladas na posição correta para esse tipo de fita aqui uma vez que eu carreguei ela aqui eu posso posicionar ela aqui atrás para ficar com menos risco de embolar e é um pouco complicado de lidar com a fita pronto e agora eu posso usar o botão feed para puxar a fita para um sentido ou para o outro manualmente e eu posiciono ela onde eu achar melhor e quando estiver pronto eu aperto o botão start o botão start vai avançar até achar um byte ele vai armazenar três bytes num buffer interno e na hora que o buffer estiver já com os três bytes armazenados naquele buffer interno aí ela vai apagar a luz de erro e sinalizar para o computador no caso aqui o Arduino que ela está pronta para receber requisições então ela sempre lê um pouquinho antes de precisar fornecer os dados sempre tem três bytes que ainda não foram requisitados pelo computador mas que já estão lidos e armazenados num buffer interno como o código do Arduino que a gente fez requisita bytes logo que percebe que a máquina está pronta o simples fato de eu apertar o botão start aqui vai iniciar o processo de leitura vamos lá ok ela fez uma leitura aqui e enviou esses dados para o serial o que a gente pode fazer também é observar o que está aparecendo então eu vou abrir aqui o monitor serial para a gente ver os dados que estão chegando e no caso como essa fita é uma fita de texto o conteúdo dela é ASC então eu posso simplesmente observando a serial ou ver como se fosse um arquivo de texto mesmo eu abri aqui o monitor serial para a gente ver o que está chegando vamos mais uma vez ok o que aconteceu aqui foi que ela chegou no final da fita e eu não sabia mas tinha outra fita dentro dela então aquilo lá eram duas fitas uma enrolada ao redor da outra beleza terminou a fita apareceu a luz de erro de novo porque toda vez que o leitor perceber que não tem fita isso é uma situação de erro e a gente vê lá no monitor serial que o que foi lido foi um programa escrito em basic ou seja está quase perfeito mas vendo a leitura desse programa em basic dá para perceber que algumas palavras-chave estão erradas como return está escrito R-E-U-U-R-N ele não não forneceu a letra T e forneceu duas vezes a letra U e o Oda achou top bom então a gente tem esses erros que eu ainda não sei por que que estão acontecendo tentando diagnosticar vocês puderam ver que a fita lê muito rápido então uma primeira ideia foi de que talvez por estar lendo rápido demais a gente esteja operando acima da capacidade da máquina de ler com qualidade corretamente então o primeiro teste que a gente fez ontem quando a gente estava implementando esse programa foi de diminuir a velocidade das requisições ou seja a gente adicionou pequenas pausas para cada byte lido a gente esperava um pouquinho alguns milissegundos antes de requisitar uma nova leitura fazendo isso a gente percebeu que mesmo lendo um byte por vez muito lentamente continua acontecendo de forma aproximadamente periódica leituras incorretas e agora eu vou mudar o programa vou mudar o programa para colocar uma pausa de um segundo está aqui mil milissegundos para cada byte lido vou compilar essa versão e carregar ela no no arduino fiz a carga e agora vou abrir de novo o monitor serial e vamos ver a leitura lenta de vez em quando ela ela lê sem avançar o que eu percebi é que a cada sete oito talvez nove bytes lidos é feita uma leitura sem avançar a fita o que acarreta na repetição de um caractere por exemplo o gol sub ali apareceu duas vezes g e g o print também apareceu duas vezes o espaço agora apareceu duas vezes e assim por diante então se a máquina está operando lentamente e ainda assim está no problema pode ser uma falha lógica de software mas a gente já revisou bastante o software e aparentemente o software é bem trivial não me parece ser a a origem dos problemas não parece ser um erro de software pode ser alguma falha nos eletrônicos aqui que é uma máquina antiga que por mais que a carcaça seja conservada pode ter algum problema eletrônico e o que eu acho mais provável é que seja um problema mecânico bom pessoal então em linhas gerais essa máquina ainda não está funcionando completamente mas promete a gente ainda vai continuar investigando para descobrir qual que é o problema se é falha mecânica mesmo e se tudo der certo conseguir botar ela para operar 100% as fitas que a gente tem visto eu queria agradecer ao Sebastião Barreto que forneceu as fitas daquela época são todos programas de autoria dele mesmo a gente pôde ver já mesmo com os erros de leitura a gente conseguiu perceber que são programas escritos em linguagem basic que provavelmente foram executados nos computadores lá da Poli o HP o 2116B ou o Boros ou o IBM 1130 e uma dessas fitas inclusive tem um cabeçalho com a assinatura do Sebastião Barreto e a data de 1973 para ter uma noção de que época que elas vieram a gente vai continuar postando mais sobre isso no Fórum Fiozeira como é de costume então qualquer novidade se for algo grande a gente inclusive pode até gravar um próximo vídeo mas por enquanto é só obrigado e happy hack no Fórum Fiozeira